Tá rapaziada, bora começar mais uma semanada, já tô saindo mais cedo de casa, agora é seis e meia quase, tô saindo mais cedo de casa porque muita chuva, já tem acidente e a minha entrega tem que estar lá duas e meia da manhã, três horas o cara pediu pra estar lá, aí eu tenho que sair mais cedinho, tem que sair mais cedinho pra chegar lá cedo e descarregar, que daí é batida, o cara descarrega na mão e olha aqui que da hora, aparece no celular a imagem da gopro, tô filmando com a gopro, pra pegar a manhã, ver se eu consigo pegar a manhã aqui da câmera, pra começar a filmar com ela, direto daí, fazer os videozinhos, fazer mais video, tipo amarrando caminhão, e daí a gopro tem um negocinho de botar na cabeça ali, né, aí fazer os videozinhos amarrando caminhão, carregando, às vezes batendo carga, e daí de vez quando o cara bate uma carga ali, o cara faz video ali, e daí quando o cara, ah, carrega o leite lá no norte, e daí eu sempre ajudo a bater a carga pra agilizar a descarga, tá ligado? E daí, não tem como eu filmar, porque como é que eu vou filmar com o celular, segurando o celular, nem batendo a carga, não dá, né? Tem que a gopro agora, eu pego a negocinho aqui de botar na cabeça, ver se eu consigo colocar. Aqui ó, nossa senhora, vamos ficar com o superman. É bota a gopro na cabeça, e é só alegria, só filmar, ficar o dia todo filmando, e o Jonathan lá que corte o vídeo, e faça um só. Acho que vai dar certo. Olha, tem um monte de acessórios, e coisa da hora. Da hora. E vai mudar, né? Já do carga azul que tá com, eu nem sei se eu vou botar o carga azul ou não, a mãe Renata não quer que eu bote com o carga azul. E daí eu sou, entre parênteses assim, eu sou mais cuidadoso, tipo, digamos, manter a interna limpinha e coisarada, daí isso aqui tem as coisinhas clarinhas, né, begezinha e coisarada. Daí ela falou, ah, mas eu queria que tu ficasse no banquinho, porque tu é mais cuidadoso, tu vai manter mais limpinho e coisarada. Daí ela não queria que eu saísse do branco, mas eu queria voltar pro azul. Bom, eu não falei com o Márcio ainda certinho, tem que falar com ele pra ver o que que vai, se ele vai me deixar no branco ou vai me botar no azul. Pra mim, tirar minhas coisas do azul daí, né, tem a plaquinha, tem a padelinha, tem um monte de coisa. E daí pular o adesivo aqui nesse aqui, também. Tem que trocar o para-brisa que tá quebrado lá, eu quebrei, mano, tu vai lá. E ajeitar aqui, né, esse caminhão daí, arrumar o PX, que o PX não tá funcionando, fazer um monte de coisinha. Pra deixar no estilo, arrumar lá atrás, que ele tá torto, porque olha, eu tenho favor de andar com o caminhão torto. Parece caminhão velho. Você tá doido. Aí vamos ver, vamos falar com ele certinho essa semana pra ver o que que ele vai querer dar. Pra não aí se ajeitar. Agora a preferência aqui é deles lá, de quem tá vindo. Olha aí. Você tinha que esperar aí, ó. Nessa viagem o Alzheimer não veio comigo, né? Eu não sei se ele vai subir em outro caminhão, ou se ele vai subir com outra pessoa, não sei. Mas comigo ele não veio, ele tava lá já, esperando até. Olha aí. Olha os homens lá. Olha não, é. Não é os homens. É os homens, mas é outros homens. Pedágio Campina Grande. Eu não sei como é que fica, como é que se comporta a gravação da GoPro de noite, porque eu nunca vi uma. Não sei se vai ficar boa ou não. Mas vamos filmar, um pouquinho. O Gil tá ali na frente, ali, ó. Não sei se tá de dar zoom também. Então, sem mexer. Aí temos o... Passando Campina Grande aqui, vários guardas. Vem de boa. Tô sem rádio, cara. Esse rádio tem que regular, tá desregulado. Olha. Tá virado uma bagaceira. Não sei como é que vai ficar a filmagem da GoPro de noite. Se vai ficar escura, não. Porque eu sei que a do celular não ficava tão ruim, né. Vamos ver a da GoPro como é que vai ficar. Espero eu que fique boa, né. Não fique ruim. Vamos ver se dá de dar zoom. Não dá. Pé, rapaziada. Temos uma escada. Essa central lá tá bugada, cara. Queria filmar o Gil. Não sei se vai dar boa isso aqui de noite, cara. Porque, sei lá... No celular, o cara gravava, pelo menos aparecia mais. Agora, na câmera, assim, parece que é tão escuro. Vamos ver. Acho que eu passar pro celular e... Vou mandar pro Jonathan editar. Eu vejo como é que vai ser. Se vai dar boa ou não, né. Temos aqui no Alpino. Deu um acidente ali pra baixo ali. Caiu uns postos na estrada. E lascou tudo de vez. Porque... Vai demorar pra liberar. Aí o negócio é encostar aqui e dormir. Encostar do lado dele aqui. Olha. Pesão. Pesão, não dá de ver nada. Vamos ver o que que vai lá. Com essas firmagens aqui. Vamos dar ali que liberou, moço. Liberou. Tomara. Que não dê mais nada daqui pra frente, né. Não dê nenhuma tranqueira nem nada. Agora meia-noite. Tá, eu tô lascado, cara. O cara queria que eu tivesse no máximo até 3 horas da manhã na entrega. Agora, se eu não pegar nada de tranqueira, não posso pegar mais nada de tranqueira. E botar no 90, 100 por hora direto, eu chego umas 4 horas da manhã lá. Senão, nem sei como é que vai dar isso aí, cara. Porque os caras lá descarregam de madrugada. E daí, se não chegar de madrugada, eles não descarregam. Aí eu nem sei como é que vai ser. Olha o Gil. Bora lá, ali, moço. O meu rádio PTT, eu tô recebendo tudo, só que não tá mandando, cara. O PTT tá estragado, eu acho. Pega tudo trancado ainda, eu quero ver. Então, tem um pouquinho de consciência no trânsito. Quando libera, assim, o cara pegar tudo parado de novo, é dois palitos, cara. Aí, já viu, né? Ele dá uma cagada, olha aí. Eu nem sei se tá gravando certo, cara. Deixa eu ver se eu conecto aqui na câmera aqui pra ver se... Vamos dar, né? Vamos dar, Gil. Vamos dar, que tu tá leve, olha. Leve, a pista tá seca. E o couro vai comer. E o Gil é o 361 de rebenda, eu acho, se não me engano. Esse PIA, gente boa demais. Nossa, gente boa. Conheceram lá nos iles. E o Gil é o milho de pataranda. O Tio. Vou andar muito perto, porque vai que para. Do nada. Aí dá uma boa. E aí, a luz. E aí, a luz. Olha o caçambeiro, tá na pressão, pô. Aleveia, jovem. Aleveia nada. Vamos dar, velho. E aí, a luz. E aí, a luz.